Essa é a história de um idealizador da fusão entre o erudito e o popular. Um sucesso de público e crítica, com obras traduzidas em nove idiomas e adaptações para o cinema e a TV. Professor emérito, diverte e leva cultura em aulas de espetáculo por todo o país. Esse é o Ariano Suassuna, um escritor imortal, como seus pensamentos e ideais. Aqui morava um rei nordestino, vestia ouro e castanho no gibão. Pedra da sorte de um menino, pulsava junto ao dele o seu coração. Herdeiro do reino de Acauã, universo que extrapola a filosofia vã. Regido pelo coração e pelo exemplo do pai, João. O rei e seu cantar divino, ao som da viola e do bordão, cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão. Um povo sofrido e maltratado, o sofrimento desandado, que o homem buscava a solução. Mas mataram o rei, desde esse dia, o menino esteve cego sem um guia, que se foi para o sol, transfigurado, quanta agonia para o filho amargurado. O sofrimento queima e não cessa, até a brasa de um novo calor ser acesa. Encantamento do amor, um nó cego desatado. Então, nesse poema, Manoel Bandeira faz referência. É um poema popular. Eu vou recitar o poema popular, para vocês verem que beleza. Diz assim, Eu entrei de mar adentro e fiz tanta estripulia, que o rei mandou me chamar para casar com sua filha. O dote que ele me dava, Europa, França e Bahia. Terra de muita grandeza, terra de mil maravilhas, com muito ouro, muita prata, enchendo muita bacia. E a música do rei na frente, tocando sua harmonia. Eu então lhe respondi, que era pouco e eu não queria. Que eu voltava para o sertão, para me casar com Maria. Que isso era a única coisa que meu coração pedia. Não é bonito? Eu acho ainda mais bonito, porque eu fiz isso. Eu entrei de mar adentro, fiz essas estripulias todas, mas voltei para me casar com aquela Maria que está ali. E veio do sol aquela bença, ave sagrada no mundo, botou as tragédias no saco, o cantador fica mais agudo, risada, choro, beleza, popular e também profundo. Terrível e belo quadro, de um povo arretado de sofrido, que a alegria não enjeita, nem no dia do juízo, que dá nó em cabra safado, fantasia, mas não é iludido. Escuta aqui, amarelo, você vai me pagar por essa história da gaita. A amarela é sua avó, já morri mesmo, não vou ficar ouvindo desaforo do seu ninguém. Agora não tem pobre nem rico, valente nem fruto. É todo mundo igual, diante de Deus. O grande sonho humano, do ponto de vista político, é encontrar um regime político, onde se fundam a justiça e a liberdade. Não é fácil não, é muito difícil. E no conflito de duas nações, mundo todo é envolvido. Se tem liberdade, a maioria sofre. Se tem justiça, o povo é reprimido. Nesse tipo de peleja, o poeta não toma partido. Se o forte quer o mundo na palma, o escritor não se amargura. Tem esperança em sua alma, e você pode chamar loucura. Ver em cada homem um irmão, como ensinou seu pai, João. Então, o grande sonho é uma coisa que está para o futuro, mas a gente tem a obrigação de lutar e sonhar com isso. E caminhar para isso. Sem o seu sonho, sem a gente acreditar, a gente não faz nada. A razão manda que a gente fique quieto no campo. A gente só caminha para frente se tiver a luz de um sonho levando a gente para lá. A bandeira do sol estrala o vento E ressoa minha voz de cantador Num protesto do sonho contra a dor A pobreza do povo e o sofrimento Nas estrelas do canto pensamento Ergue um marco que é só anunciado Nossa sorte de povo injustiçado É vencida por nós ao som da luta E no meio do palco que se escuta É o sol da justiça do sonhado Ao final desta dança bela e forte Eu que sou o cantador, dono da casa E com versos de sangue, fogo e brasa Fojo o marco e celebro a minha sorte Na viola eu vou batendo a morte E assumindo a coroa de guerreiro Ao cantar meu país sou lanceiro Olho o sangue ferido do meu povo E sonho ao meio-dia um canto novo Levantando este marco brasileiro E sonho ao meio-dia um canto novo A CIDADE NO BRASIL